Hoje estamos aqui no Central Park para um pilhosidades especial Vamos fazer um pilhosidades de dia dos namorados com o tema relacionamento Essa é a Gabi, pra quem não sabe Ela vai ler as perguntas que vocês fizeram na fanpage O Elias Feijão perguntou André, em cima da sua vasta experiência de moleque piranha, qual o segredo para o relacionamento aos dois dar certo? Então... Hashtag pilhosidades O Feijão perguntou qual é o segredo para o relacionamento aos dois dar certo Você tem que achar a pessoa certa só E aí você está com alguém que você gosta Acho que tem que ter uma relação de amizade É Porque a Gabi, a gente era melhor amigo antes que a gente começou a namorar Então isso ajudou bastante Você tem que ser brother É, você tem que ser amigo Você fala, nossa, isso parece ser amigo É porque a gente é amigo também E já adiantando uma pergunta Tipo, que pergunta por que a gente não se beija nem fica entendendo nos vídeos É porque simplesmente é uma coisa que a gente não gosta de fazer em público Muito menos para 30 mil pessoas É, eu acho muito estranho Tem uns casais que anulam totalmente o fato de que eles tem que ser amigos É, uma das coisas que eu mais gosto com certeza na minha relação com a Gabi É que, tipo, parece que eu estou namorando um amigo meu Que é tipo uma coisa perfeita assim, sabe É, parece estranho, mas tipo, dá muito certo assim Porque você tem outra relação, sabe Não tem tipo, esse negócio de ficar segredo, sei lá, ciúmes também Essas coisas, tipo, nem existem, tá ligado? O começo era foda É, no começo eu confesso que eu era um pouco ciumento Mas hoje, tipo, tá 100% de boa Também tem essa em relacionamento, assim É, você evolui bastante A gente tá há 4 anos juntos já E do começo até agora, tipo, a gente é outra pessoa, assim Eu principalmente Sei lá, eu sinto que eu sou outra pessoa Tem um bebê chorando, tipo, muito, assim O Tony Emerson perguntou esse negócio do beijo Já acabei de responder Esse negócio do beijo, assim Tipo, o seu canal não é tipo um filme, velho Tem pessoas que, tipo, se tá em público ou não tá em público Não faz diferença, sabe Faz tudo igual Só que... É, eu não sou assim nem a Gabi Eu não curto disso É PDA PDA, é É PDA Public Display of Afection Gabriel Isidoro Inhofe Não sei falar sério Perguntou qual foi o primeiro país Que você visitou com a Gabi E com quantos anos? O primeiro país que você visitou com a Gabi foi o Canadá Dezoito anos A gente foi pro Canadá, a gente foi esquiar Whistos esquiar, muito chique Eu nunca tinha visto neve É, foi a primeira vez Foi muito legal Seattle também É, e Seattle, acho que foi incrível A gente gostou bastante de Seattle Só que a nossa viagem preferida Eu acho que foi da Nova Zelândia E Austrália Que tipo, foi um ano antes de eu começar a fazer vlogs de viagem, assim, praticamente Por pouco, por pouco O Arlon Batalha perguntou qual foi o dia mais legal que você passou comigo Tem vários dias legais Por exemplo, quando a gente tava na Austrália tem o dia que era do meu aniversário O Canadá, o dia do urso e da canoa Em casa mesmo, as vezes, tipo, quando a gente tá em São Paulo É, mano, a gente tem tipo o dia inteiro em casa É, é legal também Com o sal É, com o sal Eu vou ser o sal Assistindo seriado assim Sim, tipo, é muito legal Comendo porcaria O Arthur Martins Gabriel perguntou Você morar em um país diferente da sua namorada Torna o seu relacionamento virtual A gente se vê bastante até É Tipo, a gente não fica muito dentro Tipo, a gente não... É A gente ficou, tipo, até agora três meses No máximo Separados, é Eu sempre volto pra lá Ou ela vem pra cá Mário Vitor perguntou Qual a sua primeira cantada na Gabi? Nossa, primeira cantada na Gabi Conheci eu no terceiro colegial Ela era nova na minha classe Aí eu esquematizei com as minhas amigas Pra elas ficarem amigas dela E aí eu fiquei sabendo que ela lia Crepúsculo Na época Na verdade ela leu metade do primeiro livro Aí eu falei, não, eu vou ler pra ter assunto com ela Aí eu li os quatro É, velho, eu comecei a ler Crepúsculo Aí eu li os quatro, tá ligado? Só que tipo, eu nem curti Crepúsculo É, e eu curti pra caralho, velho Que eu li os quatro assim, mano Desculpa, galera, eu achei legal, mano Podem me julgar É verdade, eu lembro que eu li É Aí tipo, chegava na aula Nossa, você leu o livro três Que o Jacob e não sei o quê Enfim Eu lembro que você falava de Crepúsculo comigo Eu ficava tipo, gente Pois é Crepúsculo não é legal Eu fui ler, tipo, pra ter assunto com você E pra saber se, tipo, porque todo mundo critica A maioria das coisas nunca leu Eu também, eu comecei a ler por causa disso Porque tava todo mundo lendo Tipo, todo mundo tipo, ou amava ou achava tipo uma bosta É tosco, né É tosco, né? Hoje eu sei que é tosco, tá ligado? José Ricardo André Gato, sedutor de New York Oásia cintilante do Atacama Grande sol de todas manhãs de inverno Me indique Como eu faço pra menina que me botou na friendzone Que por sinal eu amo muito me ver com outros olhos Pra quem não sabe, eu era friendzone monstro da Gabi Porque a gente era melhor amigo assim Até domingo almoçar na sua casa É, eu fazia comida Fazia o almoço É Então, cara, eu acho que a partir do momento que você começa a sentir alguma coisa por alguém que você é amigo Cara, você já fala, velho Já fala porque aí você já se livre, entendeu? Fala assim, eu gosto muito de você a ponto de não querer ser só seu amigo, sabe? Tipo, é simples Espero que vocês tenham gostado desse Piliosidades Não se esqueçam que todos os links das minhas mídias sociais estão na descrição Cinco homens da Gabi Pra quem tem namorado, namorada, feliz dia dos namorados E pra quem não tem, relaxa, cara, que essas coisas aconteçam naturalmente Se não tem namorado não significa nada Não Ninguém precisa ter namorado É, relaxa, mano Se você não tá feliz sozinho, você não vai ser feliz se você deixar um namorado Nossa, olha a sabedoria dessa menina Olha a sabedoria dela Não é que tem gente que é tipo, ai, fica te lamentando A gente vai ter uma vida bem melhor Se não você, sua vida tá uma bosta, velho Não vai ficar melhor, tipo Se passa vai piorar, então Você vai ter tipo um problema, assim, sei lá Acho que às vezes você vai virar um problema na vida do seu namorado De uma pessoa que você ama porque você, tipo, triste Exato Sim Verdade? Deu real, deu real Então é isso aí, galera Eu sou o André Pili E eu sou a Gabi Tudo muito bacana, muito legal E eu não vou dar um selinho nela na câmera Mesmo sendo pilhos das dias dos namorados